Cristiane morava há dois anos na Bélgica. Em 2019, ela se separou do marido aqui no Brasil, perdeu a mãe e aí quis buscar uma vida nova. Tinha o sonho de se mudar para a Europa, melhorar de vida, melhorar da vida que ela levava aqui no Brasil, inclusive, né Kelly? A Kelly morava na Bélgica também, inclusive em 2019, já estava lá há dois anos e vocês já se conheciam aqui do Brasil. Isso, sim. Ela foi namorada do meu irmão e acho que ela tinha uns 15, 16 anos, então já fazia bastante tempo que eu a conhecia. E aí quando ela chegou na Bélgica, vocês se encontraram? Sim, através da minha filha, que nunca perdeu o contato com ela, sempre se falaram e a minha filha me ligou e disse que ela estava lá. E eu entrei em contato com ela. E como é que foi esse primeiro contato lá? Então, ela estava trabalhando e eu perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, né? E ela disse que não, que tinha acabado de chegar, mas que tinha já arrumado um emprego, estava trabalhando muito, que tinha alugado um quarto. E ela trabalhava com um português e alugava o quarto no próprio apartamento desse português. E a gente perdeu o contato por uns dias devido à correria da vida. Quando começou a pandemia, ela postou uma foto no status no hospital. Eu entrei em contato com ela novamente, perguntando se ela tinha pegado o Covid. Aí ela me disse que não, que estava com infecção, que estava fazendo alguns exames e tal. E a gente continuou, assim, o contato. Passado uns dias, ela postou novamente. Eu pensei que ela já tinha saído, né? Aí eu falei, você internou de novo? Ela falou, não, nega, eu estou internada ainda. Mas eu vou sair essa semana e eu quero que você vá lá em casa para a gente conversar. Cristiane Fernandes tinha 30 anos, deixou dois filhos aqui no Brasil. Qual a idade das crianças? 5 e 8 anos. Ela foi para lá justamente para tentar dar uma vida melhor para os filhos, né? E aí, vocês se falaram enquanto ela ainda estava no hospital. Na semana seguinte, você chegou a encontrar com ela pessoalmente? Sim, eu fui até a casa que ela estava, de uma conterrânea da cidade dela, que tinha acolhido ela. E foi o meu primeiro contato físico com ela. Eu estive lá e foi quando ela começou, foi me contar toda a história do que tinha acontecido com ela. Você revelou todo o drama que ela estava vivendo, né? E que drama foi esse? Então, para começar, ela, quando foi daqui para lá, foi assim, uma amiga que apresentou ela a um português, que parece que tem costume de levar brasileiras, pagar toda a viagem, todo o processo, dar trabalhos para elas e elas vão pagando. E nessa ilusão foi que ela foi. Ele que custou toda a viagem. Toda a viagem, toda. E aí, lá, ela trabalhou para ele por um período e logo em seguida ele começou os abusos. Abusos. Assim, dizem que... Abusos sexuais. Abusos sexuais. O que ela me contou, ela ficou... Ele abusou dela num dia, dois dias seguidos. E ela muito machucada, ele ameaçou ela, porque tinha outras meninas no apartamento, outra menina. Ele ameaçou ela não falar nada, só que essa menina, devido ver ela chorando muito e sangrando muito, resolveu tirar ela de lá. E aí, essa mulher deu trabalho para ela, ela trabalhava na cozinha desse restaurante. E ela trabalhou por vários dias. E eu perguntei para ela, Cris, como você conseguiu trabalhar nessa situação? Porque as fotos são horríveis, vocês não fazem ideia de como ele deixou ela. E ela falou para mim que conseguiu comprar a xilocaína na farmácia, usando o tradutor do celular. E ela passava a xilocaína na ferida durante todo o tempo para conseguir trabalhar. Só que chegou um período que a infecção dela ficou muito forte. Ela começou a ter muita febre. Ela parece que chegou a ter um desmaio lá, alguma coisa assim. Quer dizer, ela estava praticamente sozinha. Sozinha. Lembrando que o idioma na Bélgica é o francês e ela não dominava o francês. Não. E aí, três meses depois dos abusos, é que a Cristiane resolveu contar, resolveu procurar ajuda. Porque ela já não estava aguentando mais, né? Isso. Na verdade, eu ofereci para ela, para a gente fazer uma denúncia. Porque, assim, ela estava tomando medicamentos caros, de alto custo. Ela ainda não tinha conseguido a ajuda de um órgão CPAS que tem na Bélgica para imigrante. E esse cara devia para ela 30 dias de trabalho. E pegou 2 mil euros dela no aeroporto. Então, ela só queria esse dinheiro dela de volta. E foi quando eu propus para ela da gente chamar a polícia. Ela falou para mim que aceitava. Então, eu entrei em contato com uma amiga minha, que é representante de uma ONG dos 100 papéis em Bruxelas. Luta pela legalização dos imigrantes, justamente para que a gente não passe a vida inteira passando por essa situação. E ela foi comigo até a casa da Cris. A gente conversou. A Cris aceitou a denúncia. A gente ligou para a polícia. A polícia veio. Nós tínhamos todos os laudos do estrupo e tudo. E as polícias ficaram horrorizadas. Como que um hospital manteve uma pessoa internada por tanto tempo, por vários dias. Um laudo, dando um laudo de estrupo e não comunicou a polícia. Então, assim, os ilegais realmente são... E aí foram meses e meses de tratamento, idas e vindas ao hospital. Por conta deste estupro, a Cristiane teve uma inflamação. Essa inflamação virou um tumor, o câncer do colo de útero, que é o HPV. E isso veio se agravando até que no último domingo, infelizmente, ela morreu. Eu via muito a menina dela ligar, sabe? Ela ligava, vi várias ligações como essa e a filha dela falava, mamãe, vem embora. E ela falou para mim, quando chegou, que ela ficaria lá seis meses e ela voltaria. Ou para buscar os filhos dela, ou viria embora, que ela já ia ter tranquilizado a cabeça e tal. Esse era o sonho dela. O que virou um pesadelo. Cristiane que é da cidade de Guapó, no interior do estado. E agora a família quer ter a oportunidade de se despedir, de dar um último adeus com o traslado do corpo de Bruxelas, na Bélgica, para o Brasil. Além disso, o que a família quer também é justiça. Porque mesmo depois de tudo que foi feito por este homem, que a recebeu lá no primeiro momento, nada aconteceu, ele não foi preso, ele não foi punido. Não, ele não foi nem sequer investigado para dar uma versão. Porque eu acho que todo mundo tem o direito, né, de se defender. A polícia de lá não chamou ele nem para ouvir a versão dele. E pediram para a gente testemunhas. Mas assim, como... Eu sei que lá é difícil. A gente que é ilegal, às vezes vê a polícia tem medo, às vezes está no trabalho, né. Assim, é uma vida meio constrangedora que a gente vive lá. E não sei se por medo ou algo assim, a gente não conseguiu nenhuma testemunha. Mas agora, eu hoje consegui falar com a moça que tirou ela desse apartamento. Ela está em total disponibilidade de depor, de testemunhar o que for preciso.